Eu vou chorar Jogue minha sobrinha Eu te esperarei De montadas vamos caminhar Mesmo que passe toda a água Eu te esperarei E nos teus olhos ainda existe amor Se eu olhar me disse eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei Se me dá conta eu regresso Para e penso E eu confesso Espero que o perdão esteja em sua mente Por isso eu rezo Eu sou sincero E eu prometo Não me olha Depois que abri essa porta Aí te digo Se tu não volta E você estava morando perto dela E eu confesso Eu só queria te ver Ficar com você Pra te dizer Pra te dizer Que eu te esperarei Mas sentaremos juntos frente ao mar E de montadas vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei Sigo cantando com a luz apagada Porque a guerra me tirou a luz apagada Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei Eu te esperarei Mas sentaremos juntos frente ao mar E de montadas vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida Mesmo que passe toda a minha vida Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei Nós sentaremos juntos juntos frente ao mar E de montadas vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei E nos teus olhos ainda existe amor E seu olhar me disse Eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei Nos aplausos